Bom, agora a gente muda de caso, vamos mostrar correria e pânico dentro da base do SAMU, que fica ali na Maraponga. Gente, um rapaz, de uma hora pra outra, chegou lá baleado, foi levado às pressas, os criminosos estavam numa moto, a vítima foi estabilizada e levada até o IJF, como mostra Natan Gomes, meio-dia e cinquenta e sete. A ocorrência de ferimento por arma de fogo aconteceu a poucos metros da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aqui na rua 26º Batalhão, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Nesse momento, as equipes de saúde estão tentando reanimar a vítima com idade aparente de 25 anos. O que foi passado para a nossa reportagem é de que o rapaz estava passando aqui nas proximidades, na frente de uma igreja evangélica, quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele não teve como se refugiar e logo caiu na calçada da igreja e, em seguida, foi trazido aqui para a base do SAMU, onde, nesse momento, os socorristas estão fazendo atendimento pré-hospitalar para que ele seja encaminhado até o IJF, no centro da capital cearense. Os familiares se encontram dentro da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesse primeiro momento, não explicaram por qual motivo esse jovem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, mas, pelo que conseguimos apurar, nós estamos diante de uma tentativa de execução. Nós conversamos com uma testemunha que relatou no momento em que toda a situação criminosa foi realizada. A gente ouviu só os palpocos de bala. Ele mora aqui mesmo, nas proximidades? Mora, morava até ali. Quando ele estava a pé? Não, não sei. A gente estava tudo dentro da igreja, a gente ouviu só os palpocos de bala. Quando vocês saíram, já encontraram ele baleado? Já ele não estava mais lá no chão, o sabor tinha pegado ele e tinha trazido para cá o primeiro socorro. A informação é de que a polícia militar, através do 21º Batalhão, já está diligenciando aqui na área para poder localizar os homens que promoveram essa situação sangrenta na frente de uma igreja evangélica. Nós estamos próximos à comunidade onde tudo aconteceu, os ânimos estão aflorados porque os moradores querem buscar detalhes acerca desse ataque violento. A polícia trabalha para poder localizar os atiradores, enquanto do outro lado, os agentes do SAMU estão lutando contra o tempo para poder manter essa vítima viva. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190. Natan Gomes, com exclusividade para o Cidade 190.